Com saudade de forró aí! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história das festas juninas no Brasil. Olha que aula legal! Não sai daí, assiste até o final, hein? Vamos lá, então, falar desse assunto, né? Super legal que está aí no mês da festa junina. Então, infelizmente, esse ano cada um vai fazer a sua festa junina na sua casa, né? Nós não teremos aquela festa na escola que a Tia Adriana faz todo ano, que é super legal, mas ano que vem com certeza terá. Vamos lá? Então, de acordo com os historiadores, esta festividade foi trazida para o Brasil pelos portugueses. Olha aí! Lá no período colonial, né? Então, o período colonial é aquela época em que o Brasil foi colonizado e governado por Portugal. Nesta época, havia uma grande influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses. Então, da França, veio a dança marcada, né? Que é a característica típica das danças nobres e que, no Brasil, influenciou muito as típicas quadrilhas. Já a tradição de soltar fogos de artifício veio da China, região de onde teria surgido a manipulação da pólvora para a fabricação de fogos. E da Península Ibérica, teria vindo a dança de fitas, né? Muito comum ainda em Portugal e na Espanha. Então, todos esses elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros, né? Então, indígenas afro-brasileiros e imigrantes europeus, nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada um deles. Então, a festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece, né, principalmente durante o mês de junho, tá? Então, essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, mas especialmente no Nordeste, né? Como a tia falou, ela foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses, né? Provavelmente lá pelo século XVI. Inicialmente, a festa possuía uma conotação estritamente religiosa e era realizada em homenagem a santos como São João e Santo Antônio. Então, os historiadores também apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a festividades pagãs realizadas na Europa, na passagem da primavera para o verão, tá? Um momento chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. E para melhor entendermos isso, é preciso considerar que o solstício de verão no Hemisfério Norte acontece exatamente no mês de junho. Então, as comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser cristianizadas a partir do momento em que o cristianismo se consolidou como a principal região do continente europeu. Então, assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do catolicismo. Então, essa foi uma prática comum da igreja católica para facilitar a conversão dos diferentes povos pagãos. Então, fazia-se uma aculturação das festividades, adicionando-as ao calendário católico e acrescentando nela os elementos cristãos. Outra festa na qual essa prática se repetiu, por exemplo, foi a comemoração do Natal, que acontece em dezembro. Então, a cristianização da festa está diretamente relacionada ao estabelecimento de comemorações de importantes figuras do catolicismo. Então, é exatamente na época da passagem para o verão, entre as quais se destacam o Santo Antônio, que é homenageado no dia 13 de junho, São João dia 24 e São Pedro dia 29. Por fim, muitos elementos típicos das comemorações pagãs ganharam um novo significado. Então, gente, quando introduzida no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, joanina, em referência a São João. Mas, ao longo dos anos, teve o nome alterado, conhecido como festa joanina, como festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, que é o mês de junho. Então, essa festa inicialmente possuía um forte tom religioso, como a tia falou. E, além disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das zonas rurais. Então, o crescimento dessa festividade aconteceu, sobretudo, no Nordeste e na região que atualmente possui as maiores festas, hoje no Brasil, os lugares que possuem maiores festas juninas, é na região Nordeste. E a maior festa junina acontece na cidade de Campina Grande, que fica localizada no estado da Paraíba. E, em 2017, a estimativa do evento era receber aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Então, durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as quadrilhas, e também a produção de inúmeras comidas, né, a base de milho e amendoim, como a canjica, pamonho, pé de moleque, além de bebidas como o quentão. E outra característica muito comum é a de se vestir de caipira, né, e de maneira caricata. Então, as pessoas vão, né, fantasiadas de caipira, e é uma festa aí com muitas comidas gostosas, muitas danças legais, que todo mundo adora. E esse ano, né, cada um vai ter o São João comemorar a festa junina em casa. Vamos assistir esse vídeo pra vocês ficarem aí por dentro dessa história aí, um pouquinho da história das festas juninas no Brasil. Vamos lá? Em homenagem a São João, viva o mês de junho, depois do carnaval, finalmente uma festa daquelas pra gente se esbordar. Quadrilha, fogueira, quentão e muita comida boa. Quem não espera o ano inteiro pelas comemorações, vem homenagem ao Santos, Antônio, João e Pedro. Ah, é coisa de brasileiro, eu aposto que na Europa ninguém... Ah, pelo contrário, essa história começou na Europa mesmo, por volta do século XII, pra comemorar o início da colheita e do verão. Corre a boca pequena que foi na França que as primeiras festas aconteceram. Não é à toa que as nossas quadrilhas são uma versão acaipirada das danças nobres dos salões franceses. Aliás, de onde você acha que veio um monte de palavras que comandam uma quadrilha? Quando os portugueses chegaram aqui, trouxeram essa farra na bagagem e nós, claro, demos a vossa cara. Toda aquela cumilança também é coisa nossa. É que aqui a festa se enraizou mesmo no Nordeste, em junho, na época da colheita do milho. Então, haja famonha, canjica e pipoca. Já o casamento na roça, com direito à moiva grávida e fugindo com outro, é coisa de Santo Antônio mesmo. Ah, esse casamento inteiro. Opa, se a noiva foge, a culpa não é minha. E a fogueira? São João, quando ele nasceu, uma fogueira foi acesa pra comemorar. E já que a festa é uma homenagem a ele também, a fogueira não podia faltar. E pular é coisa dele? Não, pular é coisa de doido mesmo. E pra comemorar a nossa festa junina do Instituto Educacional, Souza Lopes, participa do concurso, que será super legal. E já viu lá qual é o prêmio do vencedor? Então, dá uma olhadinha lá no Facebook da escola, no Instagram, que você vai se informar melhor. Tá bom? E eu vou torcer pela turma do quarto e do quinto ano. E a atividade de hoje é na folha. Não esquece de pegar na escola. Quem já pegou, beleza. É só fazer e mandar pra tia corrigir. Tá bom? Beijinhos, capricha na letra pra eu poder entender. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.